Olá, boa tarde. O Ministério da Educação apresenta daqui a pouco em Brasília o edital do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2014. O repórter Leandro Alarcon tem as informações. Olá, boa tarde. O Ministro da Educação, Henrique Paim, concede daqui a pouco aqui no Ministério da Educação uma entrevista coletiva para divulgar o edital do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2014. No ano passado, mais de 7 milhões de candidatos se inscreveram no exame e cerca de 5 milhões fizeram efetivamente a prova. Os resultados do Enem são utilizados para o processo seletivo de vários programas do governo na área de educação e também capacitação profissional. Você acompanha a entrevista completa do Ministro da Educação aqui na NBR logo após a cobertura da Presidenta Dilma Rousseff em São Paulo. De Brasília, Leandro Alarcon. Daqui a pouco a gente volta com a transmissão ao vivo do lançamento do edital do Enem 2014. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.